O que é o Speed, que tem inúmeras aplicações e é genuinamente gaúcho. Nós estamos aqui na Zona Sul de Porto Alegre, na Avenida Diário de Notícias, em frente ao Barra Shopping Sul, para fazer uma matéria especial sobre um carrinho elétrico que está fazendo um sucesso fantástico. É o Speed. Chegou aqui o Hugo, da Joap, para nós conversarmos a respeito. O Hugo é representante de vendas da Joap e vai nos explicar como funciona o Speed. Inicialmente, Hugo, isso aqui é o quê? Isso aqui seria uma bateria, a bateria do veículo, né? No qual a gente pode tirar ela para facilitar, inclusive, o transporte, guardar e retirar ele do veículo, né? Então, é uma bateria selada em gel, no qual a gente pode facilmente colocar ela através dessa gavetinha, né? Utiliza ela aqui assim. Ela pode ser recarregada tanto no veículo como fora do veículo, né? Para carregar uma carga total nela, leva em torno de seis horas. Para pessoas que têm a necessidade, no caso, de um uso contínuo do carrinho para trabalho, para vigilância, a gente pode trabalhar com duas baterias, uma sempre em carga e a outra em utilização, né? Então, tu vai ter a autonomia do carrinho direto, né? Hugo, a preocupação, evidentemente, que o telespectador vai ter é o seguinte. Como é que eu faço e onde eu posso carregar a bateria? Numa tomada elétrica em casa, normal? Em uma tomada elétrica, 110 ou 220, o carregador é bivolt, né? E ele, no qual atinge a carga, então, se o pessoal quer deixar carregando de noite, no que ele atingiu a carga total, ele se desliga automaticamente. Então, qualquer tomada de residencial pode ser utilizada, porque o consumo, a potência dele é só 500 watts, né? Sim. Voltagem de 24 volts que é transmitida pela bateria. E com esta capacidade que as baterias têm, ele tem uma autonomia para rodar quanto tempo? É, essa é a grande dúvida, a grande curiosidade do pessoal é a questão da durabilidade do carrinho. A gente dá uma estimativa em torno de uma a duas horas de uso contínuo. Ou seja, isso aí vai variar dependendo do peso da pessoa, do terreno, se ele é plano, liso, né? E a calibragem dos pneus, que é muito importante a gente gerar sempre em torno de 30 libras nos pneus. Então, estima-se em uma autonomia em torno de 20 a 40 quilômetros de distância, né? Muito bem. Eu sei, por exemplo, Hugo, que este, esta motinho, vamos dizer assim... Veículo elétrico. Veículo elétrico, tem sido um sucesso nos autódromos, que facilita o trabalho dos pilotos de locomoção para as diversas áreas, e até para os próprios preparadores, que muitas vezes precisam levar os pneus para recalibrar, para trocar, para a competição. E, inclusive, o equipamento permite a adesão de um pequeno reboquezinho até 200 quilos. Exatamente. Então, isso aí facilita muito nos autódromos, nas empresas, né? Porque te dá uma facilidade e uma velocidade de deslocamento, né? De um ambiente longo, né? Possibilitando, então, esse serviço nos autódromos também, né? Onde isso pode ser usado? Dentro de condomínios horizontais? Onde pode ser usado esse veículo elétrico? Olha, a gente indica, assim, dentro de condomínios, para áreas de shopping. Ele segue mais ou menos, assim, vamos dizer, a mesma legislação, o espaço da cadeira de rodas. Porque, como ele tem duas velocidades que tu pode trabalhar com ele, a de 6 km por hora para ambientes internos, e a de 20 km para ambientes externos, como, no caso aqui, essa ciclovia, né? Então, tu pode utilizar nesse tipo de ambiente, tanto para segurança privada, para uso em empresas, no caso, para pessoal de manutenção, da própria segurança do trabalho, utiliza em grandes parques industriais, em autódromos, para esse tipo de serviço que foi citado anteriormente, né? Então, o uso dele, como ele é um ambiente pequeno e bom de trabalhar em pequenos espaços, tu tem acesso a ele nos mais variados ambientes, né? A gente, a primeira vez que eu ouviu falar num tipo de veículo igual a esse, foi um veículo americano, com duas rodas, em que você tem que se posicionar para frente ou para trás, para usá-lo. Mas este tem quatro rodas. Vocês se basearam, inicialmente, na ideia daquele veículo americano? A ideia veio mais ou menos daquele, porém, com uma facilidade muito maior, porque, como ele tem uma plataforma para a pessoa subir em cima dele, né? Tu, tendo as quatro rodas, tu não precisa dessa questão do equilíbrio, né? Então, qualquer pessoa está apta, inicialmente, a subir no carrinho e sair andando sem nenhum treinamento específico, né? Perfeito. Me diga uma outra coisa. Existe, eventualmente, alguma orientação de vocês, que são fabricantes do veículo, sobre a idade mínima que pode ser utilizada? É, olha, sempre com cautela, né? Como a gente tem a velocidade reduzida, a gente não indica para crianças menores de 10 anos, 8 anos de idade, que ele pode se tornar um veículo perigoso. Mas não tem faixa etária 80, 90, quem tiver apto a andar ele, não tem nenhuma restrição, porque, como eu te falei anteriormente, ele tem essa restrição da velocidade a 6 km por hora, né? Ele tem uma aceleração progressiva, ele já não sai acelerando de imediato, então isso aí também é uma questão de segurança, tanto para frente como na marcha ré dele, a marcha ré também é reduzida, né? Então, ele não vai dar esse susto no pessoal no que sair acelerando ele já, né? Para frente ele não tem marcha, é velocidade contínua. Velocidade contínua. E a marcha ré, que é uma velocidade reduzida, justamente para evitar algum tipo de problema ao acidente, né? Hugo, por gentileza, nos explica como é que é o painel desse veículo elétrico. Vamos lá, ele é bem simples, tá? Tendo fácil acesso. Aqui tu vai ter o manete de aceleração, como eu falei, ele é progressivo, pode observar que ele demora um pouquinho até dar o arranque, né? Sim. Aqui tu vai ter a marcha ré, nesse botão, no mesmo lado da aceleração. Aqui nesse botão tu tem o controle de velocidade 0 e 1, velocidade 0 de 6 km por hora, velocidade 1 de até 20 km por hora. O acionamento do carrinho se dá através da chave, apenas com a chave, então se tu tirar a chave, ninguém teria acesso ao veículo, né? Ligo ele aqui assim. Aqui tu vai ter o controle de iluminação do farol e a luz de freio na parte traseira do veículo. Aqui tu tem o freio no qual, acionando o freio, tu trava o acionamento de aceleração e do ré. Então é uma questão até de segurança, se a pessoa se assustar, freia ele que ele trava todo o sistema dele. Tá? Tu tem o freio de mão, vamos dizer assim, que seria uma travinha. E por questão de segurança, se alguém se atravessar na frente dele, tu dá uma buzinada aí pra alertar, exatamente. Hugo, uma outra coisa, como são quatro rodas, as rodas dianteiras são maiores, as rodas traseiras são menores, ele tem um sistema de freio, tá? E como é que funciona esse freio? É nas quatro rodas? Explica pra nós. Bom, até por questão de segurança, né, uma questão até meio lógica, a tração do veículo vai se dar nas rodas dianteiras, tá? E por questão lógica, o freio vai se dar nas rodas traseiras, freio a disco refrigerado, né? No qual tu tem, então, uma frenagem de imediato do carrinho, até em alguma questão de emergência, né? É fácil de pilotar esse carrinho elétrico? Ele é muito fácil, qualquer pessoa tem a condição de imediato andar, sair andando no carrinho, isso a gente vai provar agora em seguida. Vou arriscar. Pode arriscar, que a gente confia, pode arriscar. Pessoal, vou dar uma voltinha de carrinho elétrico. A sensação é muito agradável, ele é até confortável e a gente sente que ele é seguro. Apesar da altura do equipamento, mas é a altura porque você tem que estar de pé nele. É muito gostoso de guiar e a gente sente que é seguro. Eu agora estava andando a seis quilômetros por hora. Eu vou devolver o microfone pro meu cameraman, o Paulo Lírio, e vou tentar andar agora a vinte por hora pra ver como é que funciona. O veículo elétrico Speed, como vocês viram, pode ser usado para lazer de toda a família, mas também como um meio de locomoção para a segurança de condomínios fechados, de casas ou apartamentos, clubes sociais ou esportivos, pátios de indústrias e até mesmo em shoppings. Bem amigos, estamos encerrando. Um bom fim de semana, um abraço a todos vocês e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.